Pois é, um motociclista foi flagrado carregando um veado aparentemente morto na garupa da moto enquanto dirigia na BR-153 em Gurupi, no sul do estado. O vídeo foi publicado nas redes sociais e chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, que busca identificar o suspeito. Conforme a PRF, o animal visto nas imagens possivelmente era a espécie Osotoceros besoárticos, popularmente conhecido como veado campeiro. O mamífero pesa em média 30 quilos e mede cerca de 65 centímetros de altura, mas os machos da espécie podem pesar até 40 quilos. Nas imagens que vocês estão vendo agora, duas pessoas aparecem em uma motocicleta carregando o animal. Não é possível identificar se o veado está amarrado ou preso de alguma outra forma ao veículo. Segundo a PRF, logo após tomar conhecimento do vídeo, os agentes fizeram buscas nas proximidades do setor industrial de Gurupi para encontrar os envolvidos. Porém, por não ter informações precisas sobre o horário em que o crime foi praticado, não foi possível encontrá-los. O mamífero é comum no cerrado e, embora não esteja ameaçado de extinção, a União Internacional para a Conservação da Natureza avalia que há um perigo de extinção futura, devido à redução da população na América do Sul. Além disso, caçar animais silvestres é crime ambiental com pena de seis meses a um ano de prisão e multa. Volto com você no estúdio.